A Secretaria Municipal de Saúde de São João Batista comunica que as unidades básicas de saúde estarão fechadas na tarde da próxima segunda. O motivo é a realização de uma capacitação dos servidores, tendo como tema cuidado de quem cuida. O atendimento no turno da manhã será das 7h30 às 12h em todas as unidades. A unidade do centro estará aberta também das 17h às 21h neste dia para atendimentos médicos, de enfermagem e de farmácia. Conforme destaca a Secretaria, a mudança nos horários vale apenas para a segunda, com atendimento normal nos demais dias. E ainda no período, o Hospital Monsenhor José Lox estará funcionando regularmente para atendimentos de casos de urgência e emergência.